Fala rapaziada, salve salve, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer pra vocês um painel de otimização aí do xerife, beleza? Já tem um tempinho que eu não posto vídeos sobre otimização e coisas desse tipo de painéis e hoje eu vou trazendo um do xerife, então vou deixar os créditos pra ele primeiramente, tá? Nesse painel vai ter melhoras de FPS, melhoras de desempenho, put lag e outras coisas então acompanha o vídeo aí até o final pra você não se perder e fazer tudo certinho também vou passar algumas dicas também, inclusive, sobre isso, tá bom? Bom, pra você que tá querendo comprar uma conta ou tá querendo vender a sua conta o contato já tá na descrição do vídeo, beleza? Fala rapaziada, eu vou deixar pra vocês o download aí do painelzinho dele, tá bom? É um painelzinho bem básico, bem leve, bem simples e você mexer não tem muito segredo mas eu vou tá ensinando vocês algumas coisas que eu sei que muita gente tem dificuldade aí em tá fazendo, tá bom? Primeira coisa, em qualquer painel, em qualquer coisa que você vai fazer antes mesmo de você extrair o painel, vem aqui e cria um ponto de restauração Criar ponto de restauração, beleza? Vem aqui, tá? E aqui você vai vir aqui em criar, certo? Vai escolher aí o disco, vai apertar em criar, escrever um nome aí ou a data de hoje, hoje é dia 3, tá? Vou colocar aqui, VEX dia 3 Vou apertar em criar Criando ponto de restauração A partir desse momento aqui ele vai dar uma mensagem pra você Tá bom? Dizendo aí, ó, ponto de restauração criado com êxito Pode fechar Caso você faça essa otimização E alguma coisa não para de funcionar Alguma coisa não fique legal Você pode vir aqui Restauração do sistema Tá bom? Avançar Vai escolher o dia que você criou Que no meu caso aqui é deck dia 3, né? E vai clicar em avançar E vai reiniciar o sistema E vai voltar tudo como era antes de ter feito a otimização Feito isso A gente vai fazer a otimização Extractivity, tá bom? Extrair aqui Ou Extractivity WinRar sempre Você precisa ter no PC, né? Extractivity Senha é 21 Tá bom? A senha é 21 E vai clicar em OK Ele vai extrair a pasta E vai aparecer isso aqui pra vocês, tá bom? A partir desse momento você vai entrar aqui Tá? Vai ter um avisozinho pra você Desabilita o Windows Defender Se não quiser mais Bom, claro que a hora que você baixar Ele pode acusar como vírus Então é sempre bom você desabilitar O seu Windows Defender E o Windows Firewall, tá bom? Pode acusar como vírus sim Porque é normal O Windows Defender Da Microsoft Ele não vai reconhecer o arquivo Como origem da Microsoft E vai identificar como vírus Isso é normal Não tem nenhum vírus, tá bom? Feito isso Vai vir aqui Vai executar como administrador O painelzinho, tá bom? Feito isso Vai apertar aqui Dessa forma aqui Vai apertar e entrar Ok? Ele vai abrir aqui O painel Bem-vindo ao nosso O nosso pós-formatação Melhor o seu FPS Após formatar Obrigado por utilizar Sempre ajudando a comunidade E aqui, rapaziada Vai ter aqui, ó Você vai passar o mouse Em cima das opções Ele vai ter tudo Que vai funcionando Tudo que vai No caso No que vai estar mexendo No caso Aumentar o FPS Vai melhorar o seu FPS Em jogos em geral Aqui, ó Telemetria Vai desabilitar A telemetria Do seu Windows E aqui, Xbox Vai desabilitar O Xbox Telemetrias Enfim Tudo que você passar O mouse em cima Ele vai aparecer Tudo que vai estar Desabilitando, tá bom? No meu caso Eu vou desabilitar Algumas coisas Você vai desabilitar Conforme o seu uso aí Conforme o seu Windows No meu caso No meu caso O que eu indico Desabilitar Aumentar o FPS Claro Telemetria O Xbox Porque eu também não utilizo Tá bom? O GPU Energy Drive Beleza Esse Low Latence Esse Remover Esse aqui Não tem muita importância Mas é sempre bom Tá bom? O que mais? Deixa eu ver aqui Menos Input Lag Eu vou fazer isso aqui Na outra opção Que eu já vou mostrar pra vocês Isso aqui O meu não tem O Windows, tá bom? Isso aqui Se os de vocês Foram o Notebook Não desabilita Tá bom? Deixa Do jeito que vem aqui Não desabilita Esse aqui é bom desabilitar Esse Free Screen também Pra tirar o delay da tela aí Em tempo Quando a tela tá em Free Screen Certo? GPU Tweaks Isso aqui é bom também Tá? O que mais? Aqui é só Aplicar alterações Ele vai estar fazendo A aplicação pra vocês Aqui em desempenho Tá? Alto desempenho Mais FPS Afetando Input Lag Menos Input Lag Afetando FPS Então presta atenção No meu caso Eu tenho mais Input Lag Porque o meu monitor É de 60 Hz No caso de vocês Se tiver menos FPS Vocês vão habilitar A opção aqui de baixo Tá bom? Menos Input Lag Afetando FPS Ou aqui em cima No meu caso Eu vou fazer isso aqui Vou tirar o Input Lag Pra aumentar o meu FPS O de cima Ele vai dar mais FPS Mas vai afetar o Input Lag Tá bom? Então aqui Recuperar Memória RAM Isso aqui é aquelas Acho que se eu não tô enganado Resíduos em Memória RAM Que virca virtual Eu acho que é isso Se eu não tô enganado Né? Diminuir ping alto Otimização Otimizar GPU Da placa de vídeo Né? Otimizar Memória Isso aqui eu não vou utilizar Tá? Tela Acheia Exclusiva Isso aqui é a mesma coisa Eu fui exclusivo Se eu não tô enganado Resíduos Isso aqui é bom também Pra ficar Quando fica resíduos aí Aplicar alterações Ele vai reiniciar O Explorer E sendo assim Deixa eu ver se não parou De gravar Não Tá back E vai tá funcionando Placa de vídeo Vai clicar aqui Tá bom? Aqui mano É o seguinte Deixa eu ver aqui Aqui é AMD Intel E Nvidia No meu caso O meu é Nvidia Minha placa é Nvidia Tá bom? Eu vou tá otimizando Somente o da Nvidia Se eu quiser a otimização 1 Ele vai fazer somente 1 Se eu quiser fazer o 2 Ele vai fazer somente o 2 Eu acho que não é Não vale a pena Marcar os 3 Ou 1 Ou 2 Ou 3 Feito 1 Reinicio o PC Feito 2 Reinicio o PC Feito 3 Reinicio o PC Ou somente uma Que você vai utilizar No meu caso Eu só vou utilizar 1 mesmo Só pra utilizar como base Mas você pode vir aqui Abritar o 2 Enfim Eu já apertei no 1 Então eu não vou mexer Mas se vocês começar aqui E quiser apertar logo no 2 Ou no 3 Fica a critério de vocês Beleza? Jogos Aqui mano É o seguinte Aqui em jogos Vai tá aqui O BlueStacks MSI O BlueStacks 4 Valorant E o 5M No meu caso Eu utilizo aqui No BlueStacks 4 E também uso o 5M Eu posso otimizar aqui O BlueStacks 4 Né? Ele vai tá limpando aqui Cara, da hora isso aqui Da hora mesmo Aqui eu também posso selecionar o 5M Vou tá limpando também Fazendo a otimização Gostei dessa parada aqui Essa parada aqui é da hora Essa aqui eu já utilizei Em outro painel Acho que foi até o xerife que fez Isso aqui é muito bom Beleza? Não sei porque ele não fechou Mas eu vou fechar aqui É... Limpeza 1 Eu não sei o que é isso aqui não Sinceramente eu não Não sei o que que é não O que que é isso aqui Pai da otimização Nossa, mano Tem um bagulho de criar backup aqui Não poderia nem Não precisaria nem ter criado O ponto de instalação antes lá Mas ele devia ter colocado isso aqui Lá no começo, né? Ele colocou aqui no final Mas enfim É isso mesmo Enfim, rapaziada Pai da otimização é isso Então testa Faz tudo o que tá dizendo ali No passo a passo Tá bom? Espero que você tenha entendido o vídeo Pra não ter feito Baixar e sair Feito um através do outro Sem entender o vídeo Tá bom? Tamo junto Deus abençoe Fiquem com Deus E até a próxima É nóis Fui!